Hoje, segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Estou antecipando hoje o vídeo sobre a entrada e o ingresso de Marte em Aquário, que acontece amanhã, dia 13 de fevereiro, e permanece até 22 de março. Marte, o planeta que nos dá fôlego, deixa o trabalhador, produtivo, signo de Capricórnio, ingressa no inovador, signo de Aquário. É hora de mudarmos o curso da ação, de tomarmos decisões, resoluções que desempatam, destravam o que não anda, não muda de compasso, ou se anda, anda muito devagar. Ações arrojadas, criativas, diferentes das que você usualmente adota, são as mais indicadas. Podemos dizer que passando a semana do carnaval, com a vigência de Marte no signo de Aquário, até 22 de março, as coisas começam para valer. O ano começa para valer, as coisas começam realmente para valer. Começam a acontecer. Só que agora, sem interrupção, vai direto. Diante de uma indecisão, de dois caminhos, de duas opções, escolha o caminho que você ainda não trilhou. A hora é de experimentar. Terá coragem para isso e coragem para fazer mudanças. Abra espaço em sua rotina, em sua vida, em seus armários, em suas gavetas, em sua cabeça, para que entrem ares novos. Descongestione-se. Essa é a dica de Marte Aquário. Mais uma dica quentíssima de Marte Aquário. Busque autonomia e independência, onde você cita que está muito demais a reboque de alguém, ou sob as asas de alguém. E faça o mesmo com quem você acha que está demais sob as suas asas. Tome a iniciativa de fazer trocas em sua vida. Você vai se surpreender e descobrir que há vida inteligente em outros planetas. Fica a dica.